Todo poeta é feliz fazendo aquilo que gosta Acompanhando o companheiro, aceitando uma proposta Quem vai a vários lugares, sendo artista não desmota Todo cantador se encosta no labirinto divino E eu tenho um dom de poeta desde o tempo de menino E eu sou feliz porque sou repentista e nordestino Cumprindo com meu destino, no meu trabalho eu garanto Todo dia que amanhece, quando eu olho eu não me espanto Fico feliz sem cantar Mas sou feliz quando canto Sou feliz em todo canto, do princípio até o fim Tem noites que canto bem e tem noites que eu canto ruim E a bandeira da cultura é levantada por mim Eu também eu sou assim na luta que permanece Aquele que é desconhecido, me escutando, me conhece E a vida é desta maneira, cada um tem que merece O Etero sobe e desce O Etero sobe e desce em toda localidade Não sabe cantar mentira, mas sabe cantar verdade Entre os acertos e erros eu estou na atividade É essa realidade, vou enfrentando os embeiros Vou levantando os garrotes, vou derrubando os biceiros Na hora que eu fracassar, volto consertando os embeiros Eu vou buscando os soterros em riachos e lagoas Tentando cantar bonito para o coração e das pessoas Nos orgulho e da lembrança eu encontro coisas boas Sou uma entre as pessoas que nasci para o repente Minha vida é só andar em um lugar tão diferente Mas no lugar que eu passo, passo a cantar novamente Vivo assim diariamente carregando a minha cruz Ajuntando os meus amigos, confiando em meu Jesus E quando a treva me persegue, Cristo me mostra uma luz Pra carregar minha cruz, Cristo tá me ajudando E a luz me dando uma luz aonde eu estou levando Eu sei que a cruz é pesada, mas mesmo assim eu vou levando Sempre estou trabalhando e pra vencer eu imploro Vesto eu faço de improviso Canção assim eu decoro e moro mais fora de casa do que na casa onde moro Sou inteiro e não me entoro no corpo da poesia Sou veículo que navega em qualquer uma roda via Porque Jesus me oferece o nome da sabedoria O meu plano é uma via que tem versos por tabela Carro de noite e de dia que por nada me atropela Que nessa via de trânsito tem verso passando nela Canto pra aquela e pra aquela que admira a cultura Mentira não vou dizer essa verdade pura Que no tempero da rima eu sei botar a mistura Eu sei ler a escritura e creio em Deus que é meu santo Tem a casa que eu moro, tem um programa que canto Tem uma rede que tem e tem uma mesa que janta Pra se falar em saudade, saudade traz desengano Saudade que dura um mês e saudade que dura um ano Que a saudade faz morada no peito do ser humano Saudade é parte do plano pra mulher ou pra marido Saudade do que já teve, saudade do que foi perdido Quem vive sem ter saudade a vida não tem sentido Saudade é tempo perdido que a saudade me atrai Tenho saudade de mãe, tenho saudade de pai A saudade de quem fica e a saudade de quem vai Saudade de mãe e pai do meu tempo de criança Saudade é parte da vida Saudade da paz que a vida amassa E os tempos vão se passando e cada vez só tem mudança A saudade traz mudança que a saudade é coisa ruim A saudade de criança de quando eu era miri E parece que a saudade quer viver dentro de mim Eu sinto saudade de mim Eu sinto saudade sim, também do antigo viver Saudade do que já tive, saudade do aparecer Só deixo de ser de saudade um dia quando morrer Saudade de mim Saudade me faz sofrer e deixa o peito machucado Ainda sinto saudade do meu tempo passado Saudade daquela casa que fui nascido e criado Saudade do meu tempo passado A saudade do meu tempo passado cada vez só mora em mim Saudade da coisa boa, saudade da coisa ruim Saudade da coisa boa, saudade da coisa boa Saudade da coisa boa Saudade eu me digo assim, que pesa mais do que um trem Saudade de quem se foi, que eu sei que nunca mais vem E quem nunca sentiu saudade, não diga que viva bem Pois eu sinto assim também, digo para o cidadão Saudade de um companheiro, da mulher e do irmão Gente que não tem saudade, não vive com emoção Tem saudade da paixão, que acaba o meu desempenho A saudade da escola, quando eu fazia um desenho Que a saudade é inquilina do coração que eu tenho A saudade eu me empenho no espelho do passado Não sei se o tempo futuro talvez esteja lembrado Mas a saudade faz parte da vida de resultado Saudade do meu passado, que o tempo muda de classe Saudade da lua se pondo e saudade do sol que nasce Sinto toda em saudade, molhando a pele da face Saudade no peito nasce quando recorda a lembrança Do passado mais o presente Quando a gente não alcança e da primeira namorada Do seu tempo de criança O meu coração está apaixonado Por uma menina que sempre me diz Que está tentando me amar de verdade Meu amor por ela já criou raiz Enquanto desfeita eu vou fazer de tudo Que seja possível pra vê-la feliz Enquanto desfeita eu vou fazer de tudo Que seja possível pra vê-la feliz Ela tem os dentes cor de algodão O rosto corado da cor de maçã Os cabelos longos, preto cor da noite O alto mais puro do que o telã Os seios parecem com duas pirâmides Os olhos tem brilho e do sol da manhã Os seios parecem com duas pirâmides Os olhos tem brilho e do sol da manhã O sorriso dela me impressiona Ela é a minha preciosidade Bonita por fora e muito mais por dentro Gosta de ser livre e ama a liberdade Quando estamos juntos ela é meu tudo Quando estou distante tudo é só saudade Quando estamos juntos ela é meu tudo Quando estou distante tudo é só saudade Seu beijo é tão doce que tem a doçura Da manga madura colhida no pé Nunca fez milagre mas parece a santa Que o padre coloca no altar da Sé Não pense que eu estou exagerando Só estou falando como ela é Não pense que eu estou exagerando Só estou falando como ela é Não pense que eu estou exagerando Só estou falando como ela é Eu sei que a pandemia Muita gente está matando todo dia Estou notando e estou já vendo todo dia E muita coisa mudou Matou o pai, matou o avô Fala a verdade é preciso Ninguém soma o prejuízo Que o convite mudou Muita gente está cantando Quem acha como ela é Muita gente está cantando Doença que intimida e no Brasil chegou à tona Ninguém sabe o que o corona, mas é líquida, mas vida Gente que perdeu a vida, hospitais que já lotou E médico que se apavorou, quase perdendo o juízo E ninguém somou o prejuízo que a Covid já causou Invisível ninguém vê e a verdadeira esperança Acabou com a liderança, acabou com o prazer Vendo tanta gente morrer, muita coisa já mudou Não posso dar o meu choro Nem fazer meu improviso, ninguém soma o prejuízo Que a Covid já causou Não posso dar o meu choro É de estado a estado que a gente vê A doença nos jornais e na imprensa Sem notícia pra todo lado O país tá arrasado, o presidente reclamou E a vacina não comprou e diz que o pobre ficou liso E ninguém soma o prejuízo que a Covid já causou Pois cada dia que passa vejo tudo diferente E cada vez chega doente, atingindo toda a massa Pensando nessa desgraça A vacina não chegou e cada canto que vou Eu sempre estou indeciso E isso não prejuízo que o Covid me causou É a vacina não logo Esse mal que não se encerra, que acaba com o ser humano E o país está em dano e doença que causa guerra A medicina na terra até hoje não curou Mas pedi agora eu vou pra Jesus no paraíso Ninguém soma o prejuízo que a Covid já causou Pois da maneira que vai cada um, pois é ristrada, é muita gente enterrada Cada vez que a isca cai Mata o filho, mata o pai, mata o neto, mata o avô Bastante já estragou, pois assim muito eu pesquiso Ninguém soma o prejuízo que a Covid nos causou Mata o filho, mata o favlente, mata o inferno Suaesterol é ristrada, é muita gente enterrada O país está em dano e doença que a Covid-19 Em toda hora que o abraço é o prejuízo que a Västas O país está no vida, siz que dragão a västras No leito do hospital tem muita gente doente Se a gente olhar mais pra frente tem gente passando mal O auxílio emergencial que o governo enviou Diz que agora terminou, continuo e que eu preciso Não há quem some o prejuízo que a Covid já causou Eu boto máscara na cara pra proteger meu irmão E cada um cidadão se não pega é coisa rara Se eu boto a mesma na cara em cada canto que vou Porque ser humano estou e bastante eu tenho juízo Ninguém soma o prejuízo que o convite nos causou Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João O sertão que eu fui criado trabalhando Todo dia plantei milho e melancia Fui um homem do roçado Já comi o milho assado na fogueira de São João Comer o banho em cacimbão e bebi água de coco Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João Brasil da camarada que eu vejo todo dia Que a política é agonia, eu digo sem ter vantagem Vou mandar minha mensagem pra José e pra João Que a minha satisfação É cantar e assim prometa Nesse Brasil de mãe preta, de caboclo e pai João Nesse Brasil de mãe preta, de caboclo e pai João No papel de cantador vou seguir o seu roteiro No momento verdadeiro não vou causar de sabor Vou falar do caçador Que anda com munição e com espingada na mão Com barnau e escopeta Nesse Brasil de mãe preta, de caboclo e pai João Nesse Brasil de mãe preta, de caboclo e pai João É essa realidade A gente diversifica cada vez cantando Fica mostrando a incapacidade O verso de humildade com a viola na mão Cada um tem a noção e cada um demonstra Pouco nesse Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João Eu cantando como oi, cantando como o Nogueira Que é coberta de primeira Se eu errar, Deus me perdoe Pra um lado o colega foi Vem pra outra região Mas tô nesse só baião Mas já tô ficando louco Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João O mundo da cantoria, com certeza, sem fronteira Tem a divã do Nogueira e Damião Que é muito grande, que demonstra simpatia Toca bem seu violão Do repente ou na canção Canta e não passa sufoco Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João Sertão de agricultor, que levanta a madrugada Cansa a alcançada, uma passarada Trabalhando tem valor Seja em qualquer setor, defendendo seu patrão E cada carro na mão Trabalhando passou sufoco Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João O meu verso com certeza Pra quem vai e pra quem vem E se eu falar do vem, vem Da rolinha, da burguesa O pavão que tem beleza Que eu adivino pavão E se eu falar do carão E do caboclo, de mãe preta, pai João Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João Amanhã estão na jornal Cantando verso viola Que a gente se rebola Cantando em cada local Todo poeta é normal Porque tem a expressão E quem tem admiração Me escuta e valoriza um pouco Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João Eu não vou sofrer fadiga cantando com companheiro E se ele for guerrilheiro E se quiser formar intriga Se ele me chamar pra briga Se ele me chamar pra briga Se eu não segurar na mão Eu lhe dou um empurrão Dou de ponta, pés e soco Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João Eu nasci pra cantar Sou nogueiro repetista Eu nasci pra ser artista Seja em qualquer lugar Que tem Deus pra me ajudar Porque traz a expressão Não gosto de confusão Mas quem é grande comigo Fica rouco Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João Nesse Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João Ainda Brasil de caboclo, de mãe preta, pai João Ou isso? E a pelaquela época O quebriga Janos E a pela relete E a pelaquela época Desejo felicidade em 2021 Que alegria apareça pra aquele que é comum E que sobe leite e também pão na mesa de cada um E que sobe leite e também pônei Em 2021 eu desejo toda hora Pra o adulto, pra criança, para o velho e pra senhora Que a vida seja melhor do que eu tô vivendo agora Eu desejo uma melhora pra cada um cidadão Pra Maria Pastiana, pra Josefa e também João Que tenha tranquilidade, cultura e educação Eu desejo a cada irmão sem precisar blá 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 Que a saúde retorne que eu não sei onde ela está E que o corona vai embora da caixa prego pra lá Pernambuco e Ceará Seja muito diferente Afinal todo o país só vejo morrendo gente E que a vacina apareça e deixe de matar gente Eu desejo certamente pra não deixar pra depois Na mesa do camponês ter feijão, carne e arroz Mais emprego para o povo e mais cantiga pra nós dois Quero pra dez e pra dois Quero pra dez e pra dois Pra velho e também criança Que esteja um autoestima Que valta uma liderança Porque quem tem autoestima Tem verdadeira esperança Eu desejo uma mudança sem precisar fazer crítica Uma saúde perfeita pra pessoa paralítica E que os nossos parlamentares aprendam a fazer política Pra se falar da política eu mostro um alto respeito Pra o Brasil ser diferente e pra crescer em contrajeito Precisa que o eleitor tenha consciência e respeito Eu desejo desse jeito pra mim e outros comuns Que a cultura popular não seja só pra alguns Um festival de viola pra o povo de Garanhos Que não só proteja alguns a todos de proteção Mas isso depende da gente na hora da eleição Que volte qualquer pessoa e aceita uma sugestão O tempo de escassez quando o ano era seco E o fruto só dava um pego E trabalhei sem timidez O meu pai vendendo reis Eu trabalhando no roçado A casa que eu fui criado E o meu tempo de criança Mora na minha lembrança Lembrança do passado A lembrança ainda é quem me faz a morada Papai batendo a enxada Papai batendo a enxada Mamãe fazendo café Eu menino sem fé Não sofri despreparado Trabalhei fui no roçado Mas lutei com liderança Mora na minha lembrança A lembrança do passado Brincadeira de pinhão E também uma carrapeta E um germe com ancoreta E a água do cacimbão A cata de algodão E o caminho do roçado Que por mim ele foi catado E foi pesado Na balança Mora na minha lembrança Lembrança do passado Esta lembrança provoca Aquele tempo de mel A brincadeira de anel E a brincadeira de toca Me escondei em toda louca Eu ficava envergonhado Da moça Eu era namorado Sem amor Sem liderança Mora na minha lembrança A lembrança do passado Na minha imaginação Não posso tirar do trilho Lembro da quebra de milho Lá da minha região A desbulha de feijão Olhando o céu estrelado No meu peito está guardado Amigos da vizinhança E mora na minha lembrança Lembrança do passado Eu me lembro todo dia Daquele tempo de outra hora Que eu vivia toda hora Lá na minha moradia Mamãe um café fazia Um beijo tão preparado Um beijo tão preparado Um feijão tão temperado Sem ter maldade ou vingança Mora na minha lembrança Todo tempo do passado Quando eu ainda era menino E nem pensava em ser trovador Ou escutava voador Cantando com um belarmino O cantador se virino Cantando muito inspirado Ou um benão de Conrado Junto Antônio Muniz de França Mora na minha lembrança Lembrança do passado Aquela época passada Toda hora estou lembrando Parece que eu tô escutando Cantar da passura passarada Quando era madrugada Levantava lado a lado E eu tô calhar meu gado No meu tempo de criança Mora na minha lembrança O meu tempo de passado Tempo que não é estranho Que eu vivi na meninice Mas hoje estou na velhice E o tempo eu não acompanho Quando eu tomava banho E chegava em casa molhado Mãe dizia ao penteado E no cabelo faça trança Mora na minha lembrança Lembrança do passado Sei que a vida tem a ver Sei que todo sofrimento Eu lembro cada momento Que a gente viveu a sofrer Vi mamãe do padecer Vi papai aperreado E eu ficava de lado Mesmo assim sendo criança Mora na minha lembrança Mora na minha lembrança Todo o tempo do passado Preciso de mais respeito Na nossa camaradagem Que eu veja a nossa bagagem Procure e não veja o jeito Me arrependi Me arrependi que tem feito De tudo que eu já fiz Quem conhece os meus perfis Vê que minha luta tem vez Se eu nascesse outra vez Nasci em outro país Eu mudava a minha sina Eu ia pra Uruguai Eu ia pra Paraguai Pra Colômbia ou Argentina Se eu fosse morar na China Eu levava os meus guris Se eu fosse pra Paris Ou pra o país holandês Se eu nascesse outra vez Nasci em outro país Veja moço e um rapaz Eu vejo que o cidadão Com tanta corrupção A gente não aguenta mais Que seja um moço e um rapaz Que seja um velho e um guris Tudo na vida que eu fiz No Brasil mais não tem vez Se eu nascesse outra vez Nasci em outro país Beleza!